Casa Brasil está com inscrições abertas para novas turmas de cursos gratuitos em Caxias. Rubem, interessado no curso Montagem e Manutenção de Computadores, já veio fazer a inscrição dele. Já é uma qualificação para aumentar no currículo, já que hoje o Brasil está na crise que está, quanto mais custos a pessoa tiver, melhor para arranjar um emprego. Os cursos oferecidos são Informática Básica, Montagem e Manutenção de Computadores, Rádio e Oratória, Multimídia, Biologia e Meio Ambiente. São apenas 60 vagas para cada turma, com dois meses de duração. Todos oferecem certificação. Gervason é professor de Biologia. Ele conta como é o curso em que ministra a aula. Na emenda, a gente procura estar abordando os conteúdos principais de cada série do ensino médio, como Célula, Anatomia, Histologia, Fisiologia, um pouco de Genética, Saúde e Sexualidade, né? Como já a gente trabalha um pouco também. E neste também já tem uma turminha com a expectativa de estudar. Eu não vou fazer mesmo Geografia, mas Biologia tem um pouco a ver com a área que eu escolhi, que é Geografia. Tem estudos da Natureza, tem estudos da Terra, estudos do Sol e tudo. Podem participar jovens acima de 12 anos e para fazer a inscrição, é necessário levar originais e cópias dos seguintes documentos. Identidade ou certidão de nascimento ou da identidade do responsável, no caso de menores, CPF e do comprovante de residência. Vai até sexta-feira, dia 2. A pessoa tem que comparecer aqui, se for de menor tem que estar acompanhada do responsável. maior com toda a documentação completa, cachéros da documentação completa.